Fala galera, normalmente aqui no canal fazer outro react em, de novo, react o canal dos 7 minutos, rap do Choke, o brineco, o brineco, o boneco assassino, vou brincar com você, um nerd hit, vamos lá, em 1, 2, 3, já. Que tal escutar os 7 minutos do Spotify e nas outras plataformas digitais, link na descrição. Quero uma companhia, hoje vai ter, se se sente sozinho, olhe pra TV, quer ser meu melhor amigo, eu posso ser, não precisa ter medo, vou brincar com você. Seu sofrimento é minha felicidade, por isso que eu me divirto, enquanto tiver lágrima, sangue e dor, eu vou estar sempre sorrindo. Carrego uma vontade estranha de matar pessoas, desejo homicida, Charmes me reina-se em Lake Shore, o famoso serial killer. Na loja de brinquedos eu fui atingido, enquanto fui já da polícia. Vou transferir minha alma pra esse boneco, pra depois acabar com sua vida. Ninguém vai acreditar, que o culpado é um bumé, enquanto tentam me achar, eu vou matando quem eu quero. Trinta e sete que eu matei, gosto de espalhar o mal, em de amigos vamos ser. Até o dia do rico, uma facada letal, e uma vítima de novo, um ciclo sempre mortal, só que eu nunca morro. Eu voltei do passado, tinha me esquecido, você chora pra mim, eu acho divertido, no seu aniversário, vai ganhar um presentinho. Brinquedo assassino Já tentaram me matar, até guardo minha cabeça, sinto muito, não vai dar, sou mais forte do que penso. Quem tentou me parar, não sobrou nenhum, até pareço um brinquedo, mas não sou como um. Sou um assassino, sanguinário, com um poder que é incomum, não tem como derrotar um boneco de vulto. Vou, hora do meu show, e meu espetáculo vai derrubar você. Sou pequeno, mas vou entrar na sua casa e depois matar você. Ninguém vai acreditar, que o culpado é um brumado, enquanto tentam me achar, eu vou matando quem eu quero. Uma facada letal, e uma vítima de novo, um ciclo sempre mortal, só que eu nunca morro. Eu voltei do passado, tinha me esquecido, você chora pra mim, eu acho divertido, no seu aniversário, vai ganhar um presentinho. Eu tirei esperança, de famílias e crianças, eu fiz um pacto, é mais que uma aliança. Vou perseguir sua família, matar seu pai, sua mãe, e você criança. Eu voltei do passado, tinha me esquecido, você chora pra mim, eu acho divertido, no seu aniversário. Vai ganhar um presentinho, brinquedo assassino. Eu voltei do passado, tinha me esquecido, você chora pra mim, eu acho divertido, no seu aniversário. Vai ganhar um presentinho, brinquedo assassino. Tá aí, Joke, na voz do Pedro Alves, sete minutos, semana do terror, hein? Semana do terror, será que vai ter rap da Samara na voz da Jo, hein? Não sei. Ou outro, será que vai ter amanhã? Semana do terror também, hein? Esses dois, sábado e domingo? Não sei. Para os sete minutos, cara. Duas semanas seguidas já, cara. Praticamente, né? Se lançar rap amanhã, é a fase de duas semanas, cara. Conta com o domingão, conta com o domingo, né? Que eles lançaram na segunda. Então é isso aí. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, que é muito bom todo fazer isso. O link do vídeo vai estar na descrição, vai lá, confere. E até o próximo react. E até o próximo react.